E vamos aos outros assuntos aqui da cidade. O medo e a falta de segurança tomaram conta da comunidade Falé Fogueteiro. A reportagem é da Melissa Munhoz. O confronto é entre traficantes rivais que travam uma guerra pelo controle da venda de drogas. Assim que a nossa equipe entrou aqui pela rua Azevedo Lima, no bairro do Rio Cumprido, tiros foram disparados do alto do morro, bem pertinho daqui. O nosso cinegrafiz e o nosso motorista conseguiram sair correndo de dentro do carro. E eu vou sair agora devagarzinho aqui. Todo mundo que estava passando pela rua, tentou se abrigar dentro de lojas? Senhora, não dá pra seguir aqui agora, né? Acho que não. Agora você estava indo pra onde? Estou indo pra casa. Está até um pouquinho nervosa? Bastante. Então senta se abrigar, entra aqui na loja, que aqui é mais seguro. E mantém a calma, tá? A invasão aconteceu às quatro e meia da madrugada de sábado. Na rede social, os moradores relataram os tiros. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, caramba. Socorro, meu Deus do céu. Os motoristas que passavam pelo elevado Paulo de Prontem, voltaram pela contramão. Bicho. Alunos e professores do CAP da UERJ tiveram que sair da sala de aula por causa do intenso tiroteio. Eu e meu amigo pulamos no chão. Ai, a professora, sem saber o que era, preocupada, chamou o inspetor. Ai, todo mundo foi pra... Né, todo mundo começou a ir pro corredor, deixaram de mochila na sala. E vocês ficaram um tempão no corredor? Uhum. Aqui na rua Itapiru, esse trecho foi fechado. Os policiais orientam os motoristas a não seguirem adiante por causa do risco de bala perdida. Inclusive, olha só, um projétil veio parar aqui pertinho do poste onde os policiais estão. Enquanto o trânsito é desviado aqui embaixo, no alto do Morro do Falé, é possível ver dois bandidos parados em frente a uma casa. Um deles fica o tempo todo atrás do poste. Nós estamos passando pela rua Itapiru. Repare como o tráfego está completamente interditado. Ninguém passa por aqui, nenhum dos dois sentidos. Algumas pessoas se arriscam passando pela rua e poucos motoqueiros também passam por aqui. Segundo o comando da UPP Coroa, Falé Fogueteiro, os criminosos estão em diversos pontos das comunidades desde a noite de sexta-feira. A polícia militar informou que o policiamento foi reforçado pelo COI, Comando de Operações Especiais.